E aí, pessoal do canal Huyugo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a final da Aerion M Emerald League E, Huyugo vs Chino Hans. Mas antes da final, temos a semifinal que eu joguei contra o Anashex, um ótimo jogador mexicano. Espero que gostem e deixem o like para me ajudar. As partidas contra o Anashex são parte da stream do Aerion M, já as contra o Chino Hans são gravadas por mim. Sigam ele na Twitch, A semifinal entre Ruyugo e Anashex. Por o pronto, vem o MAPACHE com o Tanuki. Que raro, já tem visto que não havia um MAPACHE com o Tanuki. Anashex jogando com algo clássico. Aqui por o pronto, vem o MAPACHE com o Tanuki. Em plena criminal, Ruyugo. Aqui por o pronto, vai caer um minato, mas não. E agora um MAPACHE com ojo, ojo. Uh! Terca, cuidado, ela tenta de grande, pero no, Anashex, já a tempo, todo tranquilo. Seguimos queiro por... Tanuki se queda sin vida e não passa absolutamente nada. E agora vem agora o Camaleon. Vai sair, rompe e vai controlar o balão. Cuidado. Aí, le saca um pouquinho o balão. E não vai chegar o perro. Oh, meu Deus! Creo que não debiu haver aventado ao perro. E agora se lhe vai complicar, em sério, isto a Anashex. Porque... Ui, cuidado. E aí? Não disparou o Camaleon, eh? Não, bom, o poder do Guion para Ruyugo. Agora vem a oveja. Diz-se espesa, ojo com o follow. Obrigado, Camaleon, 91, 92. Obrigado por o follow, bem-vinda. Ou bem-vindo, não sei, mas... É direto, claro. Ojo, aqui se lhe rompe outra vez. Ah, mirá, vem apoiando a Ruyugo. Definitivamente tem todo o match-up. Como indicaba, Fetstar completamente. Vai ter muito control, tem com que defender. Não tem cartas, creo eu, fortes ou romblers rotos. O bom Anashex. E tudo é cool. Perdefendível, fácilmente. Aqui vem agora a oveja. Esta pode ser boa. Não. Não passa nada. 20 segundos igual. O que é o mapache, eh? Le sacou o balón a rompe. E agora vem a oveja. Não. E ao final, creo que lançou todo muito apurado. Así que, Ruyugo. Vai pegar primeiro. E leva primeiro, Ruyugo. 1-0. En esta série, eh? 2-0. 3-0. I. 4-0. 4-0. 5-0. 1-0. 2-0. 5-0. 5-0. A última vez uma coisa, ojo! O場o já alcanzava a passar, mas afortunadamente lhe chegou o tirulha, o bom Leo antes. E agora vem a explosão da mina. Bom, não dá mais, agora ojo com a essa! Que boa jogada, tentava o terror! Salem os dinos, cuidado! Esta pode ser para Arasex, Ele bloquea com o zorro E não passa absolutamente nada De ambos lados Agora sim, vamos ver se Petstar nos diz quem tem o macho Ou a experiência do português Já em competitivo Bastante alta Cuidado, agora sim vem a ordem Não, não se escapava Mas afortunadamente Llevou um bumbum Cuidado, aqui vem agora o torro Cuidado, este é de Ruiu Pisou a mina muito apenas E ojo, que esta é boa Se vêm os dinos Mas que cuidado, tan dinotorpe Acabam de fazer, que no fiz nada Cuidado, cuidado com a ordem Ruiu 1-0 1-0 Ya lo está ganando Ruiu Vai faltar 1 minuto nada más Para que Ruiu lo ponga El primer pie Digo, los dos pies, ya ha sido un pie Ahora vamos a poner los dos pies, ya en la gran final El primer semifinalista Prácticamente Aquí viene ahora El tiburón Todavía los dinos Cuidado La ardilla Le torna Y para el poste Le dio el poste Esta era para Ameshek Y ahora se va a complicar todo Balón a la ardilla La acaba liquidando Cuidado con los dinos 20 segundos Cuidado con los dinos Dispare atrás Y ahora si los liquida de inmediato 15 segundos nada más El de Brasil Va a llegar A la gran final Cuidado Ojo ahí Ruiu Yo creo que ya está Ay, qué, qué, qué No penses Victoria Uy, 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 bueno Ojo Roxol Raúl baum Más 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 Gracias De Simple Chacés 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E morre, Tino Camps e Ruyugo, Ruyugo fica campeão. Eu lhe disse, eu sempre comecei em Ruyugo. Eu lhe disse, eu sempre comecei em Ruyugo.